E aí, meus amigos, tá chegando o dia, hein? É dia 12 de julho agora, domingo, 11 horas da manhã, e eu espero a visita de todos vocês aqui no meu canal do YouTube para acompanhar a live em homenagem ao Bino Manique. Mas eu quero fazer uma menção hoje e reportar a você, a você, meu amigo, minha amiga, que me segue desde lá do ano de 2008, que está inscrito no meu canal, acompanhando os meus vídeos. É você que eu quero que compartilhe esse vídeo, que faça bombar essa live. Compartilhe esse vídeo aos seus amigos, seus familiares, e nós vamos fazer uma live maravilhosa, que valorize de fato o acordeon instrumental bem tocado, a música do Bino Manique. Então, dê um like aí, vamos compartilhar com todos os amigos, familiares, e vamos fazer bombar essa live, pessoal. Tá certo? Então, até domingo, um abraço a todos!